Tô aqui em Paris, com o filho do grande mestre Dentinho, contra mestre Cobra, eu mestre Celinho, filho do mestre Sereno, Rio de Janeiro, vamos cantar uma música ao mestre Sereno, vamos lá. Vou falar de um grande mestre, vou falar de um grande mestre Ele é a tradição, lá do Rio de Janeiro Leopoldina, meu irmão, ele traz um novo estilo Da capoeira estilizada, lá na casa do marinho Ele é o bamba da parada, aprendi a capoeira Esse mestre me ensinou, liga logo meu amigo É o sereno de senhor Olha, pula pra lá, pula pra cá O mestre Sereno, ele vai te ensinar Olha, pula pra lá, pula pra cá O mestre Sereno, ele vai te ensinar Vou falar de um grande mestre, vou falar de um grande mestre Ele é a tradição, lá do Rio de Janeiro Eu vou vindo a meu irmão, ele traz um novo estilo Da capoeira estilizada, lá na casa do marido Ele é o bamba da parada, aprendi a capoeira Esse mestre me ensinou, me dá logo meu amigo É o sereno que o senhor, olha pula pra lá, pula pra cá O mestre me ensina, pula pra lá, pula pra cá